Eu tô fazendo muito bem Tô tonta Vai, Bernardo Oi, meu Deus Oi, povo lindo Tudo bem com vocês? Então, eu sou Giovana Seja bem-vindo ao nosso canal Bom, gente O vídeo de hoje é um arrume-se comigo Para tomar a vacina do Covid Gente, quem me acompanha aqui há um tempinho Sabe que eu tenho pavor De vacina Eu tenho muito medo de vacina por alguns motivos Só que, sabe Os pisos, eles estão todos em dias Todos estão em dias Mas tudo bem Agora eu vou tomar banho Tomar um banho bem banho Porque eu tô me fedendo Mas A parte de eu tomar vacina Eu tô treinando Gente, eu tô treinando Para ver como eu vou tomar vacina Porque a vacina é em pé E, tipo assim Ai, que medo Ai, tô doendo Sou doente, sabe Ai, meu braço já tá doendo O Bernardo, ele tem 8 anos Então, ele não tá tão atrasado assim Mas ele precisa tomar vacina também E ele tá morrendo de medo Ele tá chorando Tá tentando convencer o meu pai Pra Não tomar vacina Ai, meu pai falou assim Todo mundo tomou de lá Tomou vacina Ai, o Bernardo pro meu pai Mas minha mãe fala Que eu não sou todo mundo Gente O Bernardo é uma figura Só que eu tô me... Gente, meu braço tá dando muito Socorro, mãe Tá dando por quê? O que que você trouxe a doendo? Ai, mãe, tá doendo Gente Você não é o quê? Eu não sou, tá doendo Tá com medo? Olha pra mim Tá com medo? Tô me cagando Tá com medo? Tô Tu é um homem ou tu é um rato, Nara? Um rato Gente, terminei de tomar banho Eu vou com essa roupa aqui bem básica Olha, um short E essa blusa Porque depois de tomar vacina Eu vou fazer um negócio Vou gravar pra vocês também Só que não nesse vídeo Em outro vídeo É... Que em casa a chapa tá começando a esquentar O Bernardo não quer tomar vacina Ele tem medo É... Eu também Eu tenho pavor Eu juro que eu tô segurando o meu medo Porque, tipo assim É uma coisa que eu quero fazer Só que, ai Meu braço vai ter muito Mamãe, eu quero tomar primeiro Eu vou morrer Não, eu vou ficar cega Eu vou tomar primeiro Porque eu sou cagão Porque eu choro mais E depois eu choro menos Eu fico com medo Tá trote Tá trote Ótimo Conter o nosso Hoje é gás Ah, tá tomando Paralho, caraca Pra, pra, pra Para investir Giovanna, volta aqui Onde você vai? Bora, Giovanna Eu tô passando mal, gente Eu vou morrer Ai, vamos lá Onde que é? Saiu um filho de vida Não saiu daqui Eu tô com meu coração batendo tão rápido Eu vou desmaiar Vai desmaiar, não Giovanna, eu vou chorar Porque eu vou derrar tanto Qual é a vacina que tá dando? Os dois, né? Os dois Nem olha, olha pro outro lado Eu vou respirar Tá respirando Vai falar que é alérgico? Não, tem que correr o tambor Senão eu tô com uma dor aqui Manda Descartada, tá bom Tá, minha querida Nossa, você tá doando já? Já Não dói não, filha Alergia passou da vacina? Vem cá, vem cá Mãe, solta, mãe Vem cá, minha filho Uma só, cara Uma só Espera Tá bom, filho Mãe, olha que eu vou morrer Vem cá, Bia, Bia Espera Tá respirando Olha pro outro lado Pra respirar Olha pro outro lado Tá bom Eu vou deixar nervoso Não vou deixar nervoso Olha pro outro lado É só você não olhar Olha pro outro lado Olha pro outro lado Segura o braço dele, Marcelo Vai, Bernardo Pode mexer Ah, palhaço Obrigado, querida Agora é a minha vez Senhor do céu O medo Senhor do céu Me proteja Pra mim não morrer Eu não senti o meu braço Ela foi quase no meu cotovelo, mano A agulha foi no seu cotovelo? Foi E foi até o cotovelo? Quase que Foi no meu rosto E aí a gente vai fazer a terceira dose Da vacina A Pfizer Aí eu vou morrer Qual que é a reação da vacina No diante da super excelência, tá? Show Boa? É foi, tá? Eu tô do líquido do prático Dorme no local Comprar essa jovem Obrigado Boa, tá? É a sua vacina, não gente Tá, filha Obrigado De nada Marcelo, pega água aí pra Giovana Que ela tá passando mal Ah, você tá passando mal no cotovelo pra roubo Então a gente vai pra casa, né? Você tá passando mal no cotovelo pra roubo Então a gente vai pra casa Tento Mas agora desse tamanho Toma, Giovana Vai logo, Giovana Levanta o braço, Giovana Não, eu tô fazendo muito bem Tá tonta Melhorou, filha? Tá tonta ainda? Sua coisa tá dando muito baixa Tá escutando baixo? Mas tá passando mal? Mano, vê que não abriu Moleque, é o máximo, moleque Agora você tá rindo, né? A segunda dose é quando? Dia 27 de março Abril Abril, é 27 de abril E a sua segunda dose, gente? Ah, eu não sei Nem aquele dia hoje Hoje é dia 2 Ai, não sei Nunca mais tomo vacina Mas você tava tão feliz em casa Que ia tomar vacina Hoje é dia 2 Mano, eu tomei Chorei um pouco Não, você fez um escândalo Um escândalo Tomei uma água O braço tá doendo? Não, melhor que tá pra ti Não, não tapa Giovana, você é muito dramática pra isso Você está sendo dramática Que o Bernardo, que é chorão Pega pra mim aí Eu não fiz o escândalo que ele fez É, mas em compensação agora Você vai ficar com o braço duro uma semana Gente, quando ela tomou vacina Ela me deixa eu tocar no braço Ela vai ficar uma semana com esse braço duro Não me toca Só que eu tomei a terceira Agora eu vou ficar com o braço A primeira A primeira vez que eu fico no braço E um dia foi assim Gente Tomei vacina Cara Fiquei tonta na hora Fiquei tonta Fiquei muito tonta Eu até parei pra mim Eu escutava Só que eles estavam muito baixos Pô, princesa Então Pô, princesa Eu tô melhor Não tá doendo, sabe Nós vamos prevenir, né Deixar o bracinho quietinho aqui Mas é isso, gente Vacinada Chora Você vai ficar segurando esse braço até que horas? Até amanhã, parece que ela quebrou o braço Não, o braço dela vai ficar duro De tanto ela ficar assim, parada, segurando É isso, gente Esse foi o vídeo Espero muito, muito, muito Que tenham gostado Não se esqueçam de curtir Ou compartilhar Se inscrever E ativar o sininho das notificações Tchau Um beijo grande E até o próximo vídeo Uh Tchau